Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje, dia 2 de outubro de 2022. Que horas são, meu amor? Agora sou exatamente na Cidade Sorriso, 9 horas e 8 minutos. 9 horas e 8 minutos, vamos só mostrar aqui. Opa! Enfim, dia 2 de outubro. É, não tá aparecendo. Dia 2 de outubro, eu e meu marido fomos dar uma volta com a cachorra agora, próximo de 8 horas da noite. A contagem de votos ainda não havia sido encerrada. Quando passamos na frente de um terminal de ônibus aqui em Curitiba... 2 de outubro. Quando passamos na frente de um terminal de ônibus aqui de Curitiba... E o que encontramos? Jogado no meio da rua. Eu só vou dar uma dica. Ó. Ó. Olha só o que a gente encontrou. Jogado no meio da rua. Aí eu pergunto se esses votos aqui foram computados. Vou pegar aqui o número das sessões certinho. Eu tô gravando esse vídeo. Só pra mostrar a seriedade da eleição no Brasil. Né? Como não tem fraude. Porque aqui nos... São algumas sessões que tem aqui. Ó. Não. Tem mais aqui, amor. Ó. Olha lá dentro. Tem mais. Então, assim. Aqui eu tenho uma inteira. Tá? Eu vou mostrar a grossura disso aqui pra vocês. As duas estavam juntas. Jogadas no meio do chão. Vamos ver aqui. Só aqui pra presidente. Você consegue ver aí pra presidente? Ah, que você também colocou no início, né? A do presidente lá no final. Engraçado em todas elas. O Bolsonaro ganha? Vamos desenrolar essa daqui pra vocês verem. Vamos desenrolar. Até o final. Ou seja, estamos indo registrar o boletim de ocorrência da situação. Estou gravando esse vídeo e vou encaminhar ao procurador eleitoral do Paraná. Espero que seja tomado alguma atitude. Tá? Também estou enviando pra alguns candidatos. Como a contagem não foi feita de forma honesta, né? É o que eu acredito. Isso aqui não deveria estar no meio da rua. Isso aqui é um documento. É uma via só. Não devia estar no meio da rua, né? Nessa votação... Quanto que deu aí? Jair Bolsonaro... Bolsonaro 152 e 115 pro cara. Hum... Nessa aqui também. Ali, ó. Que estranho, né? Estranho, né? Também estou achando estranho. Então, gente, é o negócio seguinte. A gente está indo no...